Olá meninas, eu sou da décima turma do Balé Online e eu vou contar um pouquinho dessa experiência, né? Depois de ter assistido as aulas, tudo descomplicando o balé. Eu sou um pouquinho tímida, tenho muita dificuldade, pra mim tá sendo super difícil falar nesse vídeo, e então eu escrevi tudo que eu tava sentindo e eu vou ler pra vocês, porque se eu fosse falar de uma forma livre, talvez eu não fosse conseguir colocar tudo que eu queria colocar nesse vídeo. Então eu vou ler pra vocês aquilo que eu escrevi aqui. Sou apaixonada por dança desde criança. Comecei a dançar aos 4 anos de idade na igreja, mas só tive a oportunidade de iniciar as aulas de balé há 4 anos atrás, aos meus 19 anos. Comecei a ter contato com o balé quando comecei a ajudar uma amiga que ensinava balé em um projeto da prefeitura. Um ano depois, procurei uma escola presencial de balé para que eu pudesse me aperfeiçoar pra estar servindo no projeto como voluntária. Com o ano depois que eu havia entrado na escola de balé presencial, eu também comecei a ajudar ativamente nas turmas de baby class. na escola onde eu era aluna. Me tornei professora auxiliar. Este ano, eu fui chamada para ensinar no projeto da prefeitura em uma cidade vizinha de onde eu moro. Estou fazendo meio que um resumo pra vocês, como todas fizeram, sobre como foi que iniciou esse meu contato com o balé, que foi através desse projeto da prefeitura. Com relação às aulas de Descomplicando o Balé, assim que eu iniciei o balé, com dois anos depois, eu conheci o canal do Balé Online, da Mari. E aí eu comecei a assistir os vídeos, sempre assisti os vídeos da Mari. E eu vi o anúncio da semana do Balé Online. E me inscrevi. Só que eu não consegui fazer. Nessa época que eu me inscrevi, eu acabei não assistindo as aulas todas e não fiz até o final. E aí quando foi neste ano, acho que foi no mês de abril, lançou novamente a semana do Balé Online. Como eu sempre estava assistindo os vídeos, toda vez que lança, chega no meu e-mail e eu vi que tinha lançado a semana do Balé Online. E eu me inscrevi novamente. E eu consegui assistir todas as aulas. E nesse momento que eu assisti essas aulas do Descomplicando o Balé, eu estava numa fase onde eu estava me comparando muito com as outras meninas que haviam iniciado o balé junto comigo. porque algumas delas já estavam na ponta, já tinham iniciado as aulas de ponta, outras já estavam abrindo espacate, outras já tinham conseguido ter pernas altas. E eu comecei a achar que eu não estava evoluindo no Balé. E eu me vi dentro da síndrome do Patinho Feio. E quando eu me deparei com essa aula do Descomplicando o Balé, eu entendi que eu precisava parar de me comparar com as meninas que faziam a aula comigo e que eu precisava observar mais a minha evolução, observar mais as qualidades, no que é que eu tinha melhorado, aonde eu já tinha chegado, e começar a me comparar comigo mesma para que eu pudesse melhorar a cada dia. E, além de me comparar com as meninas, nessa época também foi quando eu iniciei, comecei a ensinar Balé nesse projeto que eu falei da Prefeitura e da cidade vizinha, de onde eu moro. E as crianças, elas me perguntavam Pró, você dança nas pontas? Pró, você abre estacate? Pró, dá um salto para a gente ver. E eu ficava muito atlita, porque eu comecei a achar, não, eu sou uma bailarina de verdade, porque eu não faço nada disso que elas pedem. E aí, a partir dessa noite Descomplicando o Balé, eu entendi que ser bailarina estava para além de tudo isso. E foi quando eu passei a confiar mais em mim, comecei a acreditar mais de que os meus sonhos poderiam se tornar real. Se eu me esforçasse para isso e começasse a me comparar mais comigo mesma, deixasse de me comparar com as outras pessoas. E daí eu consegui conquistar as minhas alunas. Hoje, eu tenho passado o meu melhor para elas. E assim, eu sei que eu ainda sei bem pouco, mas o pouco que eu sei, eu tenho me esforçado para fazer o melhor em cada detalhe. Eu parei de ler, meninas, porque eu estava tão nervosa, que eu não estava nem conseguindo mais ver, eu estava pulando o que eu mesma havia escrito. Mas eu acho que eu consegui falar mais ou menos tudo o que estava aqui. O que eu esqueci de falar é que, além de tudo isso que eu falei, Descomplicando o Balé me ajudou a entender os movimentos do meu corpo, a desenvolver a autocorreção através da consciência corporal, o que faz eu me sentir mais confiante quando eu consigo desenvolver essa autocorreção. Porque eu sempre fui muito insegura, não só no Balé, mas também em outras áreas da minha vida. Eu acabo sendo muito insegura. E o Balé tem me ajudado também a me sentir segura em outras áreas da minha vida. e uma frase que a Mari também usou nas aulas de Descomplicando o Balé, que é vou ser protagonista da minha história. Essa frase também mexeu muito comigo, porque eu entendi que eu preciso ser protagonista da minha história. Eu preciso fazer valer a pena, eu preciso acreditar nos meus sonhos, eu preciso correr atrás dos meus sonhos para que eles possam ser realizados. Eu estou feliz se eu consigo gravar o vídeo. Eu pensei que essa semana eu ia dar tchau para vocês, estava triste, porque eu não quero sair desse desafio, não só pelas piruetas, mas porque para mim tem sido muito bom trocar experiências com vocês, me sentir motivada a continuar, ter que fazer as aulas, porque a gente está ali um apoiando as outras. e é isso aí. Obrigada, Mari, por ter lançado esse desafio. Obrigada por tudo que a gente tem aprendido aí com você. Beijo, meninas. Tchau, tchau.